Eu sou membro da igreja desde que eu nasci. Fui criada dentro do Evangelho. Então, à medida que eu fui crescendo, eu vi minhas amigas de infância, de adolescência, se casarem, terem filhos, e eu senti que estava faltando alguma coisa pra mim, né? Por que isso não aconteceu comigo? Eu conhecia pessoas, as pessoas, mas o relacionamento não passava disso, né? De um namoro. Então, eu comecei a ficar um pouco preocupada. Eu confesso a vocês que eu cheguei a pensar que tivesse feito alguma coisa errada. E eu orei com o Senhor por causa disso. Eu perguntei, por que eu estou fazendo de errado pra não me casar? E eu só senti que eu devia ficar tranquila, que tudo estava certo, que eu não devia me preocupar, que a hora não tinha chegado. O tempo foi passando, eu comecei a... Estudei, me formei, comecei a me qualificar pro meu trabalho. E fui levando a vida. Tinha muitos amigos, me estivesse muito, bastante. Enfim, quando chegou aos 30 anos de idade, eu comecei a sentir que o Senhor queria que eu fizesse uma missão. À medida que eu li as escrituras, isso era muito forte. E eu precisava fazer a missão de tempo integral. Então, eu fui pra minha primeira missão. A minha primeira missão foi com 30 anos. E eu fui pra missão São Paulo Leste. Depois disso, eu voltei pra vida normal, continuei trabalhando, estudando, me qualificando, viajando, fazendo tudo que eu queria. E quando chegou aos 40 anos, quando eu achei, minha vida tá perfeita, tá tudo certo, eu só preciso de um noivo. Que agora eu vou me casar. Eu não tenho mais tempo. Eu preciso ter minha família. E eu senti que eu tava precisando ficar mais próxima de Deus. E quando eu jejuei sobre esse propósito, né, que eu precisava ficar perto de Deus, que era a minha família que ia surgir, eu senti que o Senhor queria de novo que eu fizesse a minha segunda missão. E aquilo, eu confesso, me deixou um pouco triste. Porque eu pensava, Puxa, eu só quero minha família, eu quero ter meus filhos. Ter meus filhos, depois eu vou dar tudo o que eu mais queria. E eu senti que o Senhor queria que eu fosse. E eu pensei, eu não vou poder ter filhos. E aí eu lembrei de Sara. Sara teve um filho com 90 anos. Então Deus podia me dar um filho aos mais de 40. Então eu fiquei tranquila novamente, deixei tudo de lado. E essa foi a parte um pouco complicada, porque as pessoas começaram a questionar sobre se o Senhor tava louco ou não. Com 40 anos, largando tudo, você tá em retrocesso. Mas eu sabia que era a vontade de Deus. Eu fui novamente pra missão, formar uma experiência diferente. E voltei. Quando eu voltei, quando eu tirei pra me qualificar, eu resolvi sair um pouco do país. Pra poder estudar um pouco mais. E quando eu tava fora, já tinha mais ou menos uns 3, 4 meses que eu tava fora, estudando, um amigo meu me mandou um e-mail pra falar de um amigo dele que tinha acabado de batizar a igreja. E perguntou se eu podia passar meu e-mail. E eu falei que sim. Começamos a nos corresponder com esse amigo dele. É a primeiro momento somente pra ser educado. Mas enfim. Quando eu comecei a conhecer ele, achei que ele não era muito aquilo que eu queria. Mas, depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele era tudo aquilo que eu queria e tudo aquilo que eu precisava. Então, depois de mais ou menos 11 meses, nos conhecendo, esperamos o tempo dele completar um ano de membro da igreja. Aí fui concluir o meu sonho, que era me selar no Templo de São Paulo. Que é onde foi o lugar onde eu fiz meus endalmos, me selei com meus pais. E era o lugar que eu queria me selar com meu marido. E meu marido foi o melhor pacote que eu consegui. Porque eu falo que é um pacote, porque ele não veio sozinho. Ele veio com três filhos. Dois rapazes e uma moça linda. E eu ganhei a família que eu sempre desejei. O Senhor, Ele cuida dos detalhes da vida da gente. Às vezes a gente pensa que vai passar de apercebido, mas Ele conhece nosso coração e nosso desejo. Ele cumpre. Ele cumpre todas as promessas que Ele nos dá. Se nós fizermos nossa parte, Ele vai cumprir. Hoje eu tenho uma família linda. Ela não é perfeita. Mas eu posso dizer para vocês que eu sei que se trabalharmos juntos com o Senhor, nós podemos chegar lá.